Vamos falar de cultura? As apresentações do Festival de Folclore de Olímpia vão além dos palcos. Vários grupos fazem peregrinações pelas ruas, praças, avenidas e prédios públicos. E os moradores, é claro, interagem bastante. A rua foi invadida pelos personagens da cultura popular brasileira. Dois grupos, um do Paraná e outro do Rio Grande do Norte, fizeram uma peregrinação pelas ruas e avenidas de Olímpia. Por onde os grupos passam, eles chamam a atenção. Diferente, né? Aqui em Olímpia é muito pacato e quando tem essas coisas assim é muito bonito. A gente adora. Também amei, é um dos grupos que eu mais gosto e tenho a oportunidade de ver. Uma vez por ano, né? Tem que aproveitar. É uma cultura muito boa, né? E envolvem adultos e crianças. Muito legal, muito divertido. Até o neném gostou bastante. Ele veio perto de você? É, então, tiramos foto, ele adorou. E a ideia é justamente essa, sair um pouco dos palcos e invadir as ruas, praças e prédios públicos. Olha só onde esse grupo está se apresentando. Na recepção da Prefeitura Municipal. E o resultado dessa interação é impressionante. Tirando foto ou mesmo dançando junto com os participantes do grupo. É impossível ficar indiferente ou parado. A Vanessa registra tudo. A gente tem que apreciar esses grupos maravilhosos, que é essa cultura muito bonita. Vai mostrar pra toda a família aqui o que você quer. Com certeza. Os integrantes dos grupos viajaram várias horas, até dias pra chegar aqui. Emoção pra quem assiste, mas muito mais pra quem se apresenta. É sempre uma emoção vir pra Olimp, né? A gente se prepara o ano inteiro, desde o último festival, pra estar aqui todo ano. Três dias de viagem, cansativo, mas supera tudo aqui as emoções, né? Até o presidente da Associação Comercial e Industrial da cidade entrou no clima e se contagiou com o ritmo. Nós recebemos lá no parque 13, 14 mil pessoas. Na área central o consumo já aumentou. Então é isso, a grata satisfação de receber os grupos folclóricos aqui na área central da nossa cidade. As apresentações fazem parte do Festival do Folclore de Olímpia, que vai até o dia 13 de agosto. A ideia é fazer com que um grande número de pessoas tenha acesso à cultura. A democratização do folclore, né? Do festival. Além de tudo isso, a gente ainda faz a transmissão ao vivo, todo dia, pra pessoa que não conseguir ir até o recinto ou que tá em outra cidade, mas gosta do festival, também acompanhar em tempo real. As apresentações de rua seguem até sexta-feira. Os espetáculos começam a partir das nove da manhã na Praça Rui Barbosa, no centro de Olímpia. Já no recinto de exposições, as atrações começam a partir das oito da noite e vão até o domingo. Tudo de graça.